Galerinha mais ou menos, tudo beleza? Tudo com vocês? Mais um vídeo pro canal Não tem esse canal, mais um vídeo Daquela velha história, se não faz sentido Discord comigo, não tem nada de mais, apenas a minha opinião De bosta E assim, pra reforçar, como se isso não fosse O suficiente, já que nós vivemos Na era do politicamente correto Do mundo frágil, que não pode falar nada Aí não me critique, que eu sou sensível E tal, que tudo é ofensivo Falto de autoceitação, enfim Essas porcariadas, geração mimimi e tal Mas Assim, realmente Sobre as coisas que eu falo, você que tá assistindo Esse vídeo, que assiste os outros vídeos Aqui do canal também, se por acaso já assistiu Se não leve a sério As coisas que eu falo, porque na maioria das vezes Nem eu mesmo levo a sério as coisas que eu falo, saco Então, tipo, é só Pra passar tempo isso aqui, entre outras Coisas, já expliquei em outros vídeos A ideologia do canal, por assim dizer Enfim Mas a questão do vídeo de hoje É a seguinte Vai aparecer crítica Eu sei que vai aparecer que eu tô criticando e tal Mas eu não tô criticando nem nada Até porque Quem sou eu pra criticar alguém, né Fala sério Mas assim, e também não é nada pessoal Né, não tem nada pessoal Vou falar do aplicativo chamado Tinder Esse aplicativo aí que Já começa a ter falado uma coisa relacionada ao Tinder Que é o seguinte, tipo Foi criado um tal de Ptinder Que é o Tinder só pra quem é da esquerda Ou seja, quem é da esquerda não tem tolerância nenhuma Nem pra conversar com quem é da direita Só porque tem um pouquinho de diferença Na forma de pensar sobre a ideologia política, né Alguns pequenos conceitos um pouco diferentes Alguns gostos um pouco diferentes Sobre algumas coisas e tal Então não aceitam dialogar Consideram pessoas inferiores Erradas por algum motivo e tal E que merecem sofrer e tudo mais E que bota o mal no cu e foda-se Que não serve pra conversar nem pra nada Muito menos pra ter algum tipo de relacionamento qualquer Mas enfim, né Fica mostrando de que lado tem realmente a intolerância Como eu disse Já aquele antigo filósofo Montella Posso não concordar com uma palavra do que você disse Mas vou lutar com todas as forças Para que você tenha o direito de dizê-las, né Também cabe na liberdade de expressão, né Na liberdade que você quer ter É a mesma liberdade que você quer dar A opinião de uma pessoa é daquela pessoa A opinião dela é problema dela O gosto dela é problema dela As características todas que ela tem é dela E ela tem a liberdade de expressão De falar o que ela quiser Assim como qualquer um de nós Tem a liberdade de falar o que quisermos Gostarmos do que quisermos Aceitarmos o que quisermos e tudo mais Em questão do respeito As pessoas confundem muito Várias coisas que não tem nada a ver com respeito Com respeito E alguns ainda falam Que respeito é um direito Se respeito fosse um direito Seria nato de todo ser humano Então todo ser humano merecia ser respeitado Inclusive Hitler e qualquer outro criminoso Agora você acha que Hitler e outros criminosos Merecem algum tipo de respeito? Então respeito é uma conquista Você conquista o respeito Se dando ao respeito E tendo atitudes respeitosas E respeitando o espaço do outro A liberdade do outro A opinião do outro Como a questão do Voltaire Mesmo que não concorde Mesmo que não goste Tanto da opinião quanto da pessoa em si Respeitar o direito que ela tem Se expressar E ter aquele pensamento que ela tem E pronto Agora quebrar Quando entra em quebra de leis E tal É outra história É um assunto mais complexo E profundo Mas ficar se vitimizando É um tipo de criminalidade também Claro que existem vítimas reais As verdadeiras vítimas Porque realmente Infelizmente existem Pessoas preconceituosas De todos os tipos Mas eu não sei o que se passa Na cabeça de uma pessoa preconceituosa Você por acaso sabe O que se passa Na cabeça de uma pessoa preconceituosa? Então se Como que a gente poderia mudar A cabeça de uma pessoa preconceituosa? Uma pessoa que Tem uma mentalidade tão Não sei nem descrever Tão inútil e pequena Que ela tem preconceito Seja lá qual tipo Qual preconceito for Mas enfim É Estava esquecendo o que eu ia falar Enfim Acabei perdendo um pouco Do assunto principal Mas pra finalizar Até pro vídeo não ficar tão longo As pessoas tem que aprender A ver que empatia seletiva não existe Você tem empatia Só porque Tem características Parecidas ou iguais as suas Isso não é empatia Isso é conveniência Empatia é você justamente Ser diferente Ter características diferentes Pensamentos diferentes Mesmo assim conseguir entender Os sentimentos E As coisas que a outra pessoa Tá tentando falar Tá tentando Como ela tá tentando se expressar Deixando ela se expressar Do jeito dela Viver a vida dela Do jeito dela Assim como você quer Que deixe de você Viver a sua vida Do seu jeito Da sua maneira Em paz Etc e tal Então assim Empatia é justamente Ser diferente Conseguir entender Que todo mundo Na verdade não existe Pessoas diferentes São 8 bilhões De seres vivos De uma única espécie Dentre as várias E várias espécies De primatas Que existem Nesse único planeta Que a gente chama de Terra Que por enquanto É o que a gente considera O único planeta Que convida Não só a nossa vida Nossa forma de vida De primatas e tal De ser humano Mas como todas as outras Formas de vida De primatas E de outros animais Mamíferos Víparos Répteis Etc e tal Uma variedade incrível Que por enquanto Com toda a tecnologia Com todo o avanço Que nós conseguimos Nos últimos 200 anos Principalmente Ainda não conseguimos Provar que tem Vida inteligente Em outros planetas E tal Mas quer dizer Nós precisamos provar Pra nós mesmos Mas se existe Vida inteligente Em outros planetas Se existe uma espécie De vida Em outro planeta Será que ela está Preocupada Em aparecer pra nós Preocupada Em conhecer outras vidas De outros planetas Preocupada Que a gente precisa Provar pra nós Que ela existe ou não E como seria Essa forma de vida Em outro planeta Seria Seria tão necessariamente Diferente De nós Não poderia ser Uma forma de vida Exatamente igual a nós E tal Por que não Qual limitação Teria Deus Pra criar Isso Enfim Qual limitação Científica Existe pra isso Né Qual Todas as explicações Tanto espirituais Religiosas Científicas Que existem Sobre O que é vida O que é Deus E tal O que impediria De Que existisse Outras formas de vida Em outro planeta Com a forma de vida Exatamente igual a nossa Ou muito parecida Com a nossa E tal E com certeza Existem Formas de vida Tão Mais avançadas Que nós Em todos os quesitos Intelectuais Espirituais Tecnológicos E tal Como também Existem Sem formas Existem Sem sombra De dúvida nenhuma Os inferiores A nós Que não chegaram Em tais níveis Que nós estamos De avanço Tecnológico Espiritual Científico Intelectual E etc E tal O universo É grande Pra caralho Então tipo Seria uma Desperdício De espaço Tantos planetas E vida Só em um planeta Sendo que nem É o planeta Mais antigo Do universo Só no nosso Sistema solar Existem planetas Que tem 14.5 Bilhões de anos Enquanto a Terra Tem só 4.6 Bilhões de anos E tal E outras galáxias Que são ainda mais Antigas que isso E tal Porque O que impede Existe outra forma De vida Mais avançada Ou mais atrasada Ou ambos Acho que nada Não faz sentido Dizer que isso aí Que o máximo Que o ápice Da criação De Deus É nós Seres humanos Somos nós E tipo Falar que Deus Nos fez A sua imagem Semelhança Isso é de uma arrogância É de um medo Tão grande De não ser Pertencente a Deus E tal É de uma arrogância De uma prepotência Tão grande Porque tipo Vamos analisar O corpo humano Segundo cientistas E espiritualistas E tudo Ele é temporário E a gente sabe disso Que a gente nasce Cresce e morre Enfim É um corpo Que dura Um certo período De tempo E ele é usado Apenas como um veículo Para desenvolver Nossa alma Nosso karma Melhorarmos Evoluirmos Espiritualmente Intelectualmente Mentalmente E tal E tal E tipo Deus Seria uma criatura Perfeita A criação Perfeita Que criou tudo Então Ele nunca precisou De ter um corpo humano Para isso Ele já é algo Perfeito E tudo mais Então Deus nunca Precisou de existir Como corpo humano Como forma física Então Por que Ele teria feito A imagem e semelhança Se ele não tem Uma imagem e semelhança Não faz o menor sentido E isso ao mesmo tempo Também não anula No estigo E não prova Que Deus não exista Ou que Deus exista Eu na real Não sei Eu acho que exista sim Eu acredito que exista sim O Deus Mas bem diferente De esse que é pregado Estrado nas religiões E tal Existe o Porque tipo Deus seria o que? O criador O ser Poderoso Poder e limitado Infinito E tipo Para ele ter criado O universo Ele tem que ter tido Um espaço Onde ele ia criar Esse universo E ele tem que ter Tipo Existido Ele tem que existir Em algum lugar Para pôr fora Desse universo Para poder criar Esse universo De fora para dentro Ou de dentro para fora Enfim São muitas teorias malucas Quando você vai Estudar várias Das teorias de conspiração História da humanidade Astronomia E outras ciências e tal Mesmo que estude Isso só por hobby Só por alto Fora de universidades E tudo mais Você traça os paralelos Entre as coisas Por exemplo As invenções antigas Não só as pirâmides As pirâmides Diria-se São a ponta Do iceberg Apenas Apenas Os monumentos Mais famosos Mas Outros monumentos Ao redor do planeta Não só No Egito Em todos os continentes E tal Que foram feitos Numa época Em que a humanidade Não tinha tecnologia Nenhuma Que o Neanderthal Mal sabia Usar as pedras Para criar fogo Não existia roda Não existiam Grandes ferramentas Nem máquinas E tal E mesmo assim O ser humano Sem tecnologia Ele criou Várias coisas absurdas Existem vários desenhos Rupestros E tal De milhares E milhares De anos E você olha Aquele desenho É um desenho De avião De astronauta De coisas De invenções De máquinas Que só foram Passar a existir Milhões e milhões De anos depois Então como que Os caras tinham pintado Eles sonharam Com aquilo lá Os Neanderthais Sonhavam com o mundo Como ele é hoje E tal E pintaram aquilo Nas pinturas E tal E eles pegaram A tecnologia Como eles pegaram A tecnologia de hoje Tem muitos monumentos Antigos aí Datados por carbono Estudados cientificamente A fundo e tal A estrutura Dos elementos Que formam Os monumentos E são muito Muito antigos Numa época Que o homem Tinha recém Saindo das cavernas E tudo mais E a tecnologia De construção Que a tecnologia De hoje em dia Não daria conta Teria muitíssima Dificuldade De conseguir reproduzir Criar aquele monumento E também existem Ao redor do planeta Várias cidades Submessas Cidades embaixo D'água Ruínas De cidades Inteiras Embaixo d'água Com 200 300 metros De água Acima E tipo Também com Várias Construções Grandes Inensas Algumas Quase que ainda Praticamente Totalmente Inteiras Em formato De piramidal Embaixo D'água Porque as pessoas Construiriam cidades Embaixo d'água É óbvio que aquelas cidades Foram soterradas Só que foram soterradas Soterradas não Foram só aguadas Caiu muita água Em cima delas E ao fundo Assim como Hoje em dia Se criam as Represas E tal E certos vales Se tornam Represas Lagos E tudo mais Mas Mesmo assim Tipo Isso há milhões E milhões De anos Atrás Que aconteceu Esse fato Da água Cobrir Toda a cidade Deixar Tornar a cidade Uma cidade Submersa E naquela época Construíram com a tecnologia Que hoje Seria impossível Construir aquelas mesmas cidades Aquelas mesmas Aqueles mesmos Monumentos E tal Então tipo Vou encerrar o vídeo aqui Porque já tá bem longo Tá mais um vídeo Feito com o canal Mais pra todos E lembre-se Se não faz sentido Discord comigo Não tem nada de mais Apenas um vídeo De bosta Fui